E aí maninhos, beleza? Bom, hoje estamos aqui com mais um videozinho de skate, né? Que vocês sabem que eu adoro gravar vídeo de skate também. E mano, o vídeo de hoje foi engraçado, vocês vão gostar, assiste até o final. Primeiramente a gente chegou lá na pista, eu, o André e o Cássio e a luz não acendeu, a luz não estava acesa, eu saí de casa, eram umas 6 horas mais ou menos, cheguei lá e ainda estava um pouquinho de sol, porém tinha muita gente, não gravei no começo porque a gente estava crescendo e tudo. E também porque eu não sei se alguém acabaria não querendo aparecer no vídeo, né? Deixei para gravar mais tarde e a luz foi voltar às 8 horas, confere aí. Oh, véi, finalmente o bagulho acendeu, mano. Estava tudo escuro aqui, o bagulho foi acender 8 e meia, mano. Isso é louco, véi. O bagulho demorou para acender hoje, fala aí. O bagulho demorou para acender hoje, hein, véi. Naquele dia nós estávamos aqui de tarde, mais ou menos, estava aceso. Agora não. Olha o vício. Uhul, nice. E aí, está preparado? Tá. Preparado, mula. Uhul. Quer arrumar a bike? Vou mular a bike. Não, não, não. vou comer tem uma loucura agora e pegou os caras vão mandar um pega ele agora quer dizer o Cassião o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma